Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Olivetec. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar bloqueando o seu cartão Santander SX. Vou estar acessando aqui a minha conta, meu aplicativo. Aqui a tela inicial pessoal, eu já fiz o bloqueio do cartão. Como que vocês podem estar fazendo isso? Aqui vai ter a opção dos cartões, como eu já bloqueei, aqui não tem. Você pode estar vindo aqui na opção dos três pontinhos, procurar por cartões, e aqui você vai vir nessa opção, bloquear e remitir cartão. E lá você vai estar colocando a opção de bloquear por perdo ou roubo, e aí você vai estar bloqueando. Eu já fiz isso, porém o meu não vai dar a opção. Aqui tem até o motivo, mas eu não consigo estar acessando, por quê? Porque eu já bloqueei o meu cartão. E agora eu vou querer cancelar a conta. Como eu posso estar fazendo isso? Aqui na tela inicial vocês podem estar baixando aqui abaixo, vai ter a opção precisa de ajuda e fale com a gente. Vocês podem estar vindo diretamente nessa opção, e aqui você fala através do via chat. Ou vocês podem estar vindo aqui também na opção dos três pontinhos, cartões, e aqui embaixo vai ter a opção cancelar cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito, tenho de débito, porém essa opção vai dar certo para mim também. Eu vou estar clicando nela. Aqui vai ter a opção cancelar via chat, falar com a gente. Eu vou estar clicando nessa opção. E aqui, pessoal, eu já dei a opção, como vocês podem ver aqui, cancelar cartão, cancelar conta. Aqui eles me passaram para a central, para me ligar nesse número e fazer o cancelamento da conta. Pelo que eu vi aqui, eles dão esse número, e aí você liga para a central, e tem a opção lá, encerramento de conta. E aí você vai estar confirmando e encerrando sua conta. Eu coloquei aqui, apareceu o Roger Vânia, a senhora tem que seguir os direcionamentos acima. Então eu vou estar ligando para esse número e já volto para falar com vocês. Bom, pessoal, eu já liguei para a central. Lá de início não vai ter a opção cancelamento de conta. Você vai estar colocando a opção perco ou roubo. E aí vão te caminhar para o atendente e lá você vai falar que quer cancelar a sua conta. E aí eles vão pedir um e-mail para a confirmação do cancelamento. E aí você passa o seu e-mail e vai estar recebendo por e-mail. De início eles te dão um prazo pelo qual a conta pode estar sendo bloqueada. Você pode ainda de início estar acessando sua conta, depois você vai perder totalmente o acesso da conta. E aí a conta pode ser cancelada durante esse prazo ou antes mesmo. Eu vou estar entrando aqui no meu e-mail. Bom, pessoal, e aqui está o e-mail do Santander que eu recebi com o número do protocólogo sobre o cancelamento da minha conta, que fala tudo direitinho. Vou abrir aqui essa página. E aqui fala sobre o encerramento. Eles me deram um prazo, que eu vou estar conseguindo estar acessando a conta nesse prazo. Depois disso eu não vou ter mais acesso, que a conta vai ser encerrada completamente. Pode ser encerrada antes ou pode ser durante esse prazo. Bom, pessoal, isso foi mais um vídeo no canal. Curta e compartilhe. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e deixe aquele like. Até o próximo vídeo.